E depois tem muita gente querendo a sua faquinha, aquela que você perseguia os caras dentro do vestiário. No Corinthians. A faquinha de bolo fumo? A faquinha de laranja, né? Não, a faquinha foi um pó, foi um fúmulo. E você pode se proteger, né? Não, é para tudo. O Fred é muito grande, né? Mas, não, aquele negão, aquele negão assustava, né? Eu disse, cara, aquele negão muito forte, né? O Fred e eu, pô, sacaneava ele, né? Eu dizia, pô, o Fred, pô... Fred, você não joga nada, Fred. Você só joga para trás, pô, o negão ficava maluco. Aí o negão ficava maluco. É o quê? E não sei o quê. Aí no jogo, eu peguei uma bola, fui derribar um, derribrei dois, perdi a bola. Ele, é disso, toca a bola. Eu olhei para o negão, né? Aí pegaram a bola, tocaram para mim, eu fui derribar um, perdi a bola de novo. Ele, é disso, toca, olhei para trás. Ah, negão, você não joga nada, só fica jogando para trás. Aí vamos jogar para frente, e sair correndo assim. Vamos jogar para frente. Eu digo, o negão falou, ó, vou te pegar no vestiário. Eu digo, f***. Eu digo, f***. Aí, eu digo, meu Deus do céu, para que eu fui brincar com esse negócio? Uma brincadeira fraca. Aí, acabou o primeiro tempo lá na Bolívia. Acabou o primeiro tempo, Djalma. Eu, lá no ataque, o vestiário, lá perto de mim, assim, né? Eu estou indo para o vestiário, assim, andando. Eu olho para trás, aquela olhadinha, eu estou vendo o negão. Um tanque de guerra vindo. Eu digo, entendo, o negão veio para mim. Aí, adiantei os passos também, né? Eu digo, vou entrar logo. Vou entrar logo. Eu digo, entrei. O Vampeta sentiu a maldade, entrou também, adiantou os passos, né? Aí, era um corredorzão, assim, eu entrei. Aí, logo no início do corredor, tinha laranja, melancia, guetorade, aqueles negócios de guetorade. E tinha uma faquinha para descascar laranja. Eu digo, pô, vou pegar essa faquinha. Qualquer coisa, eu tomava aquelas faquinhas. Tem nem serra, né? Tem, tem nem. Aí, fui lá para o canto, meu irmão, quando esse negão chegou no vestiário, ele deu um bico naquele negócio de guetorade. Foi guetorade para todo o vestiário. Eu vi aquelas garrafinhas de guetorade. Eu vi, o negão chegou. Aí, o Vampeta aí, do meu lado, o Vampeta sentou assim. Eu sentei aqui no cantinho, né? E o Vampeta sentou aí. Eu digo, pô, qualquer coisa, o Vampeta tá aqui do meu lado, vai me proteger. Faz a segurança? Faz a minha. Aí, o Vampeta aí, o negão entrou. Cadê ele? Aí, calma, Fred. Calma, Fred. Cadê ele? Eu vou pegar ele. Eu vou ter uma conversa com ele. Que não sei o que. Calma, Fred. Ele tem que me respeitar. Que não sei o que. Eu não jogo nada. Não, eu vou pegar ele. Aí, todo mundo segura, segura o Fred, segura o Fred. E eu, pra sacanear ele mais ainda. Eu, ô, Fred, vem cá. Ele de longe, né? Não, tá bom. Ele deu um monte de gente segurando ele, né? Um monte de gente segurando ele. O Vampeta aqui do meu lado e eu aqui, né? Com a faquinha na mão. E ele falando, né? Cadê ele? Cadê ele? E eu aqui, ó. Mostrava a faquinha pra ele. Lá no cantinho, né? Aí, eu cheguei pra ele e falei assim, ô, Fred, vem cá, Fred. Por que você só quer bater em mim e no Marcelinho? Você não pega o Vampeta aqui, que é do seu tamanho? Vampeta, ó. Me tire do poço. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô aqui pra te proteger. Ó, pode pegar ele. Sensacional. Aquela famosa história lá que o Vampeta me botou em um rabo de foguete retardo, né? E eu comentando com ele que o Vampeta, você fala assim, e o Alain? Ele, pô, joga pra caralho. E o Danilo? Ele nem sabe quem é, Alex. Esse é fenomenal. Então, o Vampeta, todo mundo, eu nunca vi, velho. Ele nem sabe quem é. Você pergunta a Vampeta, todo mundo joga. E eu sou mais exigente, né? Aí, ele começava a perguntar de alguns jogadores. Eu, pô, esse é ruim pra cá. Esse joga. Não, esse é mais ou menos. Esse é cabeçudo. Aí, ele me perguntou do Caribeu. E eu falei, pô, esse não joga nada. Aí, eu nem, nunca ia imaginar que ia mudar aquele regulamento daquela, daquele, daquele torneio do Mundial. E a gente ia estar jogando com, eu ia estar jogando contra o cara seis meses depois que eu comentei isso com ele, né? Só que ele guardou isso. E quando ia ter o jogo com o Real Madrid, aí gente treinando, ele chegou no meio de todos os repórteres e aí começou a falar pro cara, pros caras. Aí, ó, você não falou que o cara era ruim? O cara vai te marcar, eu quero ver que você vai estar em cima da tempo aí, velho. Me jogou contra o cara. Chegou no outro dia, um monte de jornais. Eu dando língua. Não sei como é que os caras arrumaram uma foto daquela e eu com a língua desse tamanho aqui. E o cara assim, me olhando e começou a fazer um monte de me botar contra o cara de brincadeira. até que chegou no ouvido deles, né? E eles começaram a dizer que eu não me conhecia, nem sei o que, não sei o que lá. Chegou no jogo, eu fiz os dois gols e dei aquela caneta, né? E foi muito legal porque meio que foi um cartão de apresentação. Até que a caneta é mais difícil, né? Porque ele fecha a perna, passa igual. Eu não sei como passou. Porque aquela ali, eu costumo dizer que eu não sei se a gente consegue esse gol aí. Eu dei a caneta nele, é aquela de João, que você fecha em cima, né? Ele faz o joelho. Bate o joelho. Bate o joelho. Bate o joelho, bate o joelho. E a bola passou, cara. Eu costumo dizer que eu dei uma caneta nele e ele com a perna fechada. Primeiro dá o tapa e depois a caneta. Dá o tapa, aí. Olha. Olha, tem Karen B, Roberto Carlos, Ian. E ele ficou paradinho onde eu tava. E o Cacija, né? No gol, é esse? É, o Cacija. E nesse jogo aí, eu encontrei o Roberto Carlos, né? A gente, depois dessa confusão toda, eu encontrei o Roberto Carlos. A gente tava no mesmo hotel do Real Madrid, né? Olha só, o olho não saiu dali, ó. É. Sabe o que aconteceu, Djalma? Travou. Ele estravou o sistema. Nesse jogo aí, a gente no mesmo hotel do Real Madrid, quando eu apertei o elevador, velho, eu e o Vampeta, pô, tinha oito jogadores do Real Madrid no elevador, eu olhei pro Vampeta. E aí? Entra ou não entra? E o, pô, se os caras pegar a gente aí no elevador, o Vampeta, não, vamos entrar nessa zona, vamos ficar com medo dos caras. Aí entramos, tinha os caras tudo alto assim, o Ierro, o... Tava o Ierro, tava o centroavante lá, o Anelca. Anelca. Anelca, os caras tudo grandão assim. E o Roberto Carlos lá no fundo, pequenininho. O único que eu conheci era o Roberto Carlos, né? Que a gente tinha jogado no Palmeiras junto. Aí eu peguei uma cédula assim, um dinheiro, e comecei... A gente tem essa brincadeira, né, que quando vai anular o jogador, a gente dobrar o dinheiro assim e botar no bolso, né? Aí eu comecei, pô, não ia perder a oportunidade. Tava no elevador, peguei o dinheiro assim, ô, seu Nanico, você tá vendo você aqui? Hoje você não vai, você só vai sair daqui depois do jogo, hein? Comecei a brincar com ele. Ele, ah, não sei o quê. Aí toda bola que eu pegava ia pra cima do Roberto Carlos, você vê o gol, ele vai dando pra trás. Ele não viu, irmão, todas as bolas que eu fui pra dentro do Roberto Carlos, ele ia dando pra trás. Jogou o cara em ver na furada. Aí jogou o cara em ver na furada. Vai lá que ele falou mal de você, você pode ver, vai na frente dele. E foi assim mesmo, você vê que o cara passa... Na jogada ele fecha o fundo. Ele fecha o fundo e diz assim... Vai por dentro. Vai por dentro. E não é o dele, né? Ele sempre dá o fundo, né? Pra ele dar aquela tesoura dele, né? Mas é história, cara. Cacá, falei lá pro Edício que ele vai entrar depois de 10 minutos, vou botar o Naldo pra jogar. Ele tava com uma parceria com o Naldo, que eu não sei o que era que ele tinha com o Naldo. O Naldo cantou. O Naldo fazia parte da empresa do Ronaldo e o Ronaldo tava com o Naldo pra cima e pra baixo e era televisão e não sei o quê. Eu falei, pô, mas o Naldo acabou de fazer um show agora e vai querer jogar no meio da gente? O Naldo? Já pensou em uma reinauguração do Maracanã? O Naldo vai lá e sobra uma bola e faz o gol? O gol do Naldo na história do Maracanã? Rapaz, a gente com tanta gente nessa história do Maracanã aí, com o Fico, com o Roberto Dinamite, com o Bebeto. Aí eu falei, ó, eu falei, pô, rapaz, pergunta o Naldo se ele vai me dar 10 minutos pra eu cantar no show dele. Se ele for me dar 10 minutos, eu até libero. É? É um grande estacional. O Naldo no meu lugar no Maracanã. Aí eu falei assim, ô, Ronaldo, eu lembro que eu comentei com ele, né, pra sacanear também que eu não vou perder. Claro. Falei, ó, aqui nem você no Maracanã tem condições de dizer que vai jogar no meu lugar. Você não tem um gol aqui no Maracanã. É que ele não tem, ele não tinha gol no Maracanã. Ele não tinha história. Quando jogou no Cruzeiro, ele não marcou no Maracanã. Não tem, ele não tem história no Maracanã, de gols no Maracanã. Entendeu? Falei, ó, aqui são poucos que podem me botar no banco aqui, viu, nesse jogo aqui. Nem você, Ronaldo. Só vai me botar no banco porque você tá fazendo aí. O E.B. Você é tanto do jogo. Mas aqui no Maracanã, não. Aí, não, pô, o Naldo, não sei o que, não sei o que. Eu disse, vai, bota o Naldo aí pra jogar. Eu jogo depois que eu senti que ele tava... Fiquei puto daqui. Fiquei puto. O Cacá olhava pra mim, eu queria matar o Cacá. Eu, o Cacá era o papagainho dele, né. Aí, tomou um a zero. Aí, tira o Naldo, bota o Edilson. Aí, eu entrei, pô, em dois minutos, dei um passe por um gol e fiz um gol. Aí, fui comemorar. Aí, de vez de comemorar na hora do meu gol, eu olhei pro Cacá e peguei no negócio assim, filha assim. Já separa isso aí pro site, pro Twitter. Eu fiz um gol, no invés de comemorar, eu olhei pro banco. Ô, Cacá. Aí, os caras do banco, todo mundo assim. Ô, Cacá, isso aí é pra você. Isso não me pega não, viu? Você não me pega não. Até hoje, depois, encontrei o Cacá na praia jogando futebol. Eu pedi desculpa aí, né, o Cacá foi mal educado. Mas gerou essa história maravilhosa. Mas na hora, não tem jeito, né. Ficou barrado, não tem jeito. O cara fica puto, né. Não tem jeito. Ah, fica barrado por um cara no topo também, né. E o pior que eu... O Naldo é um parceirão, um parceirão, um irmão legal, mas, realmente, ali, não. Não, mas não, não, não. Cada um na sua, né. Aí, a pessoa, pô, Edilson, vai cantar aí dez minutos, vou lhe dar pra puto. Não tem jeito. Mas, enfim, foi legal, foi legal. Foi legal aquele jogo. Um monte de gente, um monte de traíra, né. É, inauguração do Maracu. É legal, né. Eu guardei o meu também. Você guardou? Eu guardei o meu. Eu estava esperando, não falando dele ainda. Eu guardei o meu lá também. É, eu entrei, fiz dois gols, tá bom. Qual o melhor time que ele jogou? Palmeiras de 9, 3, 9, 4 ou Corinthians de 98 a 2000? Fala aí, Capetinho. Não sei. Não sei. Ah, tem que responder. Eu não sei. Não sei. É meio complicado, velho. Juro por Deus. É difícil você responder essa pergunta aí. O Palmeiras de 93, 94, eu estava começando, eu era um coadjuvante daquele time, né, porque tinha um monte de estrelas que já estavam na minha frente, né, como Evahí, Edmundo, já eram jogadores de seleção brasileira e eu estava saindo do Guarani, chegando, né, então eu era um coadjuvante. No Corinthians, eu já tinha a responsabilidade de decidir, já era o Edilson, já jogador de futebol, seleção brasileira, então a minha responsabilidade no Corinthians era bem maior do que a do Palmeiras. Então, eu costumo dizer que no Corinthians, o time do Corinthians era melhor do que a do Palmeiras. Se fizesse um videogame com os dois times das épocas, quem você acha que levaria numa partida aí? O dono do videogame. O pior é que os dois times. O dono do videogame. Os dois times. E o treinador, quem seria? Porque o treinador era o meu. É, essa é boa. E o treinador. É verdade. E era o mesmo. E o pior que era assim, cara, o Cláudio Índio, né, se equivalem, o Cláudio Índio, né, ali... O Cláudio era um joguinho do meio do Flamengo, né? Isso, isso. O lateral direito, né? Cláudio, Cláudio. Macarrão. Macarrão. É. Aí tem o Antônio Carlos e o... e o Fábio Luciano, também, tem o Gamarra. É que a zaga de vocês mudou muito do Corinthians, né? O Coisa mudou muito. Mudou. A treu esquerda também é bom, né? A treu foi o Silvinho, o Kleber. E o Kleber. Aí tinha o Vampeta. Do outro lado era o Roberto Carlos. É. É difícil. É difícil. Tinha o Vampeta, do outro lado era o Sampaio. Tinha o Rincon, do outro lado era o Mazinho. Tinha o Ricardinho, do outro lado era o Zinho. Aí... Aí tinha... É eu, que jogava de meia. Aí era o Marcelinho. Entendeu? Só o Evarinho que era melhor que o Luizão, né? Vamos falar... Luizão tá assistindo pra mim. O Sapo, o Sapo. É que esse programa é um homenagem ao Luizão. É. Eu tô retado pro Sapo. Liguei pro Sapo. O Sapo, botaram pro Sapo falar... O Sapo é o Luizão, né? A gente chama ele de Sapo. A gente sabe. O Sapo, qual foi o melhor time que você... O melhor jogador que você jogou de todos os anos? Porra, o Sapo é parceiro. É parceria fechada com a gente, né? Eu comecei a jogar com o Luizão desde o Guaradi. A gente dividia o mesmo quarto no Guaradi. Tudo. Eu achei que ele fosse me dar uma moral. Não, não. Melhor atacante que eu joguei, porra. Dupla no Corinthians, na seleção. O melhor atacante foi disso. Ele botou o Miller. Eu liguei pra ele na mesma hora. Ô, o Miller é melhor do que eu, velho. Ó, não fale mais comigo, né? Não, o Baiano. Não, Baiano. Não fale mais comigo. Não fale mais comigo. Tô puto com você. Ô, Alex, mas eu saí do Ivaí, saí com a resposta dele agora. Mas eu sou campeão do mundo. Eu sou campeão do mundo. Eu sou campeão do mundo. Combinado em fazer aquilo ali, a gente não tinha combinado não. A gente tava meio puto porque eles tinham ganho a Libertadores no meio da semana, né? Isso. E aí... Esse jogo é no domingo, a gente ganhou a Libertadores na quarta. Na quarta. O Dinei comprou um monte de coisa pra usar depois do jogo, não tinha isso? Só que a loucura começa antes, por exemplo. Vários jogadores do nosso time entraram com o cabelo pintado de verde. De quem foi aquela ideia? Não sei de quem foi a ideia. A gente chegou no vestiário. Você pintou também? Não, não. Eu não pintei. Poucos pintaram. Eu não pintei. Na gata, eu tava com o cabelo pintado. O cabelo de ar é cheio de problema. Mas aí o jogo acaba... E ainda tava chovendo ainda e... E aí corria aqui o verdão. O jogo acaba. No início da partida, ela acaba porque o Corinthians tinha ganho já 3x0 e a gente perde um jogador expulso logo no início. Então o jogo... Acabou a graça do jogo ali. É, mas vocês viraram o jogo pra 2x1. Sim, mas a gente tinha que tocar um monte pra reverter alguma coisa. Vocês tocaram 3x0 no primeiro jogo. É, é. Quantos anos passaram? 17? Cara, 17 anos. Rapidinho, né, velho? Fazer a embaixadinha aqui. A embaixadinha? Você faz o júnior que você é lateral de esquerda. Não, não. Ele vai fazer e a gente vai fazer também. Agora quem... Cara, a última vez que eu terei... O último vez, Djalma, quando eu terei fazer essa embaixadinha no Jô Soares, quebrou o estúdio inteiro. Passarinho, é pra bater nele na hora que ele começar a embaixadinha? Entendi, entendi. E eu tô aqui pra isso. Rodrigo, só pra me ensinar. Ele vai ser o júnior e você vai ser o Paulo Nunes. Paulo Nunes, eu não quero não. Você faz o Paulo Nunes. Não, e alguém vai fazer o Renato, né? Que se jogou lá no... Acabou a carreira dele ali. Acabou ali. O Júnior quase matou ele ali. Na verdade, aquela jogada foi o seguinte, o Euler ia entrar e o Mirandinha, o Osvaldo ia botar o Mirandinha no lugar de alguém. Eu tô vendo o Mirandinha se arrumando pra entrar, né? Aquele negócio de chuteira, não sei o quê. E eu ia chegar pro Osvaldo, ousado do jeito que a gente é, né? Porque eu sou atacante, eu tô do lado do banco ali, praticamente. Eu fui lá pra saber do Osvaldo quem ele ia tirar. Eu disse, pô, o Osvaldo vai botar o Mirandinha agora? Eu quero saber quem ele vai tirar. Aí eu fui lá pro banco, né? Pra perguntar ao Osvaldo. Quando eu tô aqui perto do banco, aí o Vampeta passou a bola pra mim. Eu digo, pô, e agora eu vou fazer o quê? Aí eu tô vendo a bola vir. Aí a gente disse, pô, peraí que eu vou improvisar alguma coisa. Eu pensei, fazer embaixadinha, não sei o quê, não sei o quê. Aí joguei pra... Opa! Não dava pra fazer, não. Aí joguei e fiz a embaixadinha. Aí o Júnior, traíra, velho. Baiano, gago. Só deu um chuteiro, só deu um encostado. Deu um encostado. Não, deu um bico na bola. Aquela bola se pega, se pega, se machuca. Aí veio o Júnior. Pô, daqui a pouco veio um galeguinho, um pauzinho. Do meu tamanho, eu digo, ah, não, também não posso correr. Dessa aí eu não posso correr, não. Do Júnior. Pô, o Júnior, quando veio, veio o Júnior, ozinho. Eu digo, eita, pô, veio de carro e tire. Pô, o Paulo Nunes veio sozinho, velho. Digo, não, do Paulo Nunes eu não posso levar uma zero, não. Pra ele, eu dou amarelo, não. É, aí, pô, e você sabe que quando tem briga no campo, isso aí é uma... Quando tem briga no campo, você não pode correr, não. Você pode até tomar pau. Mas correr, você... Tipo assim, eu... Passa louçando, é imagem contínua. É, ó lá, ó lá, ó o Júnior chegou, alguém deu um bico, ó. Ó o Paulo Nunes. Ó o Paulo Nunes. Ó, ó, ó. Eu digo, não, aí... Olha lá, nós aqui. Olha lá, nós aqui. Mas enfim, cara... Ele não agacha nem pra dormir, pra muita gente agarra. Não, eu tô com medo, tô com medo. Eu tô fazendo coisa, eu sou uma louca. Se abaixa, vê a moça na cabeça. É, você é doido? Aquela jogada daquele foco lá do cruzeiro, eu não vou fazer nunca. A foquinha, né? A foquinha, o foquinha se vacilar, meu amigo. Você toma uma bicuda no meio da cabeça, que é... Ó lá, ó lá. Veio o Zinho. O Zinho sabia que não ia fazer nada. Ó o Paulo Nunes, ó lá, ó. Ele sai... Saiuando. Ó o Zinho, com a cabeça verde, tá vendo? Eu acho que é uma das brigas mais lembradas, né, do futebol brasileiro. E você se arrependeu alguma vez de fazer isso por ficar fora da seleção, né? Não, não, não. Até você treinou comigo. Ah, eu te conheço. É, você me conhece, o Alete também. O Djal não tive a oportunidade de treinar. Mas você sabe que, pô, eu ficava fazendo isso nos treinamentos, né? Sempre gostei de ficar controlando a bola, ficar fazendo embaixadinha, fiquei inventando algumas coisas, eu sempre gostei dessas coisas. Então, não foi uma coisa que eu fiz pra dizer, ah, vou sacanear o Palmeiras. É que ali a rivalidade era pesada. Era o Corinthians campeão brasileiro, com o Palmeiras campeão da Mercosul. Era o Palmeiras campeão da Copa do Brasil. Eles brigando pelo... Acabaram sendo bicampeão brasileiro nesse ano. Então, eram os dois times, junto com o Vasco, eram os mais vitoriosos naquele momento. Então, a rivalidade era pesada. No Flamengo, tem aquela... Na final de 2001, eu fiz os dois gols, né? Sofri a falta e o Petty levou a fama. Só fala do gol de falta do Petty. É, só fala do gol do Petty. Ninguém fala o pênalti, ele tem. Não vai ter aquele pênalti. Na hora que teve o pênalti, só vinha um olhando pra trás. Sabe, Dilma? Ninguém queria. Ninguém queria a bola. Todo mundo... Hum... Esse pênalti aí tem que ganhar de 2 a 0. A diferença de dois gols. Aí tem um pênalti. Aí a bola ficou meio que sobrando assim. Eu digo, vai sobrar pra mim. E aí eu bati o pênalti, fiz o gol. Depois eu fiz o gol de cabeça e o Petty levou a fama, né? Levou a fama. Ele foi fazer uma matéria lá, que ele tava lançando o filme dele, né? Lá na Bahia. É, o Gringo, né? O Gringo, é. Aí ele foi lá e o filme dele é todo feito em cima desse gol, né? Aí eu tava trabalhando lá na TV e tudo. E fui entrevistar o Petty, que imaginei eu entrevistando o Petty. Eu quase pego o microfone na cabeça dele. Puta porra. A minha primeira pergunta pra ele. Ele me falou, Petty, você fez num filme com um gol. Naquele jogo eu fiz dois, eu tenho que fazer dois filmes. Pronto, acabou a entrevista. Acabou a entrevista. No mesmo jogo que tu fez, um, fiz dois. Eu fiz dois, eu tenho que fazer dois filmes. Então, que seu filme é resumido só naquele gol. E então eu fiz duas coisas e ele olhou pra mim assim, meio que, vou responder, eu não respondo. Não, você fez me sacanear ou vai fazer a entrevista? As duas coisas. Oi? As duas coisas, né? As duas coisas. Mas enfim, aquele jogo ali foi um jogo importante, né? Que o Romário, o Romário no Campeonato Carioca daquele ano, eu fui artilheiro e o Romário tinha sete anos sendo artilheiro seguido, né? E eu cheguei e a gente ficou fazendo uma postinha, eu vou te desbancar, não sei o quê. E foi legal. Teve um jogo Palmeiras e Bragantino. Eu não passei uma bola pro Edmundo. Rapaz, eu tava distraído assim, o Edmundo deu um tapa na minha cara. Rapaz, sabe aquele, aquele, com a torcida fazer assim, uuuh, sabe aquele tapa de carne de sertão? Pau! Eu digo, não, pô, vou ter que descontar isso aí. Não, não é possível, não podia descontar na hora, né? Aí sabe o que eu fiz? Acabou o primeiro tempo, foi uma falta, eu sofri uma falta, eu fiz que fui tocar a bola pra ele, dribrei o zagueiro, o zagueiro me pegou. Naquela época ainda não era expulso na última hora. Aí o Evair foi, bateu a falta, bateu, eu lembro como hoje, bateu na travessão. Aí, porra, na hora que eu fiz que fui dar pé de mundo, que cortei o zagueiro, o cara fez a falta em mim, ele tava do outro lado, tava sozinho. Mas era opção, né? O cara podia antecipar a bola. Aí, ele veio de lá, pô, toca a bola pra mim, que não sei o quê. Eu falei, pô, pô, pá! Eu digo, rapaz, esse cara tá maluco, né? Porque, maluco, a gente não sabia quem ele era. Aí eu disse assim, meu, não, pô, eu não posso dar um esse 1x0 assim, não. Pô, na frente de todo mundo, é feio, né? Tem volta. Aí eu disse, vou ter que dar um 1x0 nele, vai ter volta. Aí desci pro vestiário, caladinho, sabe como tivesse... Não, na boa. Na boa, desci, tirei a camisa e fiquei atrás da porta, escondido. Quando ele entrou, tabu! Eu não vi onde vem, mas... Mas foi com a porta ali, ou com o tapa ali. Lembra no Parque Antártica, que você tinha uma porta branca de madeira, que você entrava, era uma porta grande, né? No vestiário. Aí eu entrei na porta e fiquei atrás da porta, sem camisa. Quando ele entrou, eu... Aí eu só ouvi o extraíra, grito... Teve uns dois que gritaram, deixa eles brigarem aí sozinhos. Falei, e agora? Seu nome vai ser baralho. Cadê o... Não tinha o meu pinto ainda, né? Porra! Porra! O Antônio e o Carlos, velho, doido pra ver a fumaça, a fumaça, a fumaça, o cifre pegar fogo. Deixa eles brigarem aí sozinhos aí agora. Porque não me se viram. Aí porra, eu e o Edmundo aqui, um pro outro, não sei o que, ele me deu um bico, velho. Só que lá no Parque Antártico, era aquele piso emborrachado e ficava molhadinho, né? Ele me deu um bico e caiu, velho. Eu digo, agora eu vou pegar ele. Eu levou pra cima. Levou pro chão, no chão era o poder. Aí, separa, separa, separou, aí eu sentei assim naquela... Lembra aquelas cadeirinhas que tinha... Era um corredor, assim. Era um corredor, assim. Aí tinha um monte de cadeira, assim, pra gente sentar, né? Aí o Edmundo sentou lá na ponta e eu sentei aqui, o Vanderlei falando no intervalo do jogo isso. Essa briga eu fiz tudo no intervalo do jogo. Aí o Vanderlei, ó, seguinte. Vocês dois, um de um lado, do outro. Se um não passar a bola pro outro, eu vou tirar os dois. E a gente vai partir, você vem. Se me tirar, vai ter que tirar o outro também. Eu jogava no São Caetano, ia ter um jogo contra o Corinthians. E a gente, pô, a gente sempre teve essa brincadeira, né? E hoje, quem vai te marcar, pô, o Masquerano vai marcar o Edilson. Aí começa, né, aquela provocaçãozinha, né? Pô, o argentino não vai deixar você fazer nada. Não, o Carimbê lá, né? É, a gente não vai te, não sei o que, pô, e hoje, pô, vai ser, vai ser, eu falei. Aí eu, ousado, né? A gente é sempre ousado, né, Diário? Falei pros caras, quem quer botar um dinheirinho aí? Não dou menos de duas canetas neles. Aí um aí começou a puxar cem, outro começou a puxar duzentos, não sei o que. Eu falei, ó, faz a, 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 recolhe aí tudo que tem o ratatá. Faz o ratatá aí, o que vocês recolheram aí, eu boto aí. E aí recolheram lá, é, quinhentos reais, quinhentos e cinquenta reais. Até, até o menino do juvenil que tava começando, botou sujeito. Tô levando fé em tudo. Quase eu mandei uns dois descendo o ônibus, já. É, você tá apostando também contra mim, é? Aí tá. Aí começou o jogo, eu dei logo a primeira. Quando eu dei a primeira, eu olhei pro banco, eu disse, ó, ó, volta pouco, hein? Já consegui cinquenta por cento. Aí quando eu dei a segunda, cara, e o pior que na segunda. Aí tá, aí tá. Essa imagem, qual é? Essa daí que foi a segunda. Tinha cabelo ainda, Mastelano. Nossa. É, tinha cabelo ainda. E ele teve uma lembrança boa, né, da passagem por aqui. Mais a convivência, porque não chegou a jogar. Agora, as canetas foram lindas. E, cara, eu não sei por que, nesse jogo aí, Dizem as mais línguas aí, que ele se machucou nessa... Ele ficou seis meses sem jogar. Claro. Ele teve um problema grave aqui, ficou sem jogar. Praticamente não chegou no Corinthians. É, não. Você machucou o cara, né? Cara, e tipo assim, foi uma postinha de normal, do dia a dia da gente, né? E depois me perguntaram e eu comentei, falei, né? E isso aí ganhou o mundo inteiro. E hoje, eu tava com o Neymar em Jureria a semana passada, e o Neymar tava falando que quando ele quer sacanhar o Mastelano, que ele pega uma foto minha. Ô, Mastelano. Ó quem tá me ligando aqui. Legal. Ó quem mandou o WhatsApp. Ó quem mandou o WhatsApp. Legal. Na Hotmart, eu já fiz mais de nove mil reais. Apenas hoje, né, que faz, já fiz mais de oito mil reais. Sabendo disso, eu desenvolvi um método pra você fazer sua primeira venda em vinte e quatro horas, sem aparecer e sem investir um único centavo. Toca aqui em saiba mais. Se você não tiver resultado, eu devolvo seu dinheiro e ainda te pago mais vinte reais no Pix. Toca aqui em saiba mais.